Ela me falou que quer rave e bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha, que hoje tem 17, tá cheio de novinha Mas no cubinho, onde não acontecia festa, ela me chamou de quando leve ver pro camarade Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarade só tem como... Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarade só tem como... Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarade só tem como... Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarade só tem como... Ela me falou que quer rave e bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha, que hoje tem 17, tá cheio de novinha Vê se pode, eu encostar no camarade só tem como... Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarade só tem como... Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarade só tem como... Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarade só tem como... Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo